Sacudir, sacudir, balança, vamos sacudir, mexendo, foi? Agora eu quero ver com quem eu vou sair. Abrindo aqui na frente de vocês, atenção, atenção, atenção. Quem será, quem será? Quem vai ser o meu amigo secreto? Quem será? Deixa eu ver aqui. Peguei. Adoro, adoro esse momento. Olha! Olha, muito bom! Ah, misericórdia, gente. Interessante, interessante. Amigo ou amiga secreta? Ah, gente, a turma aqui é tão boa. Olha só, é um amigo secreto. É uma amiga secreta. Tem muito carinho por essa pessoa, viu? Gosto muito dessa pessoa. Gosto demais. Eu não posso revelar agora porque é secreto. Não vou contar quem é agora, não. Não é secreto, não vou contar, não. Ah, eu gostei, hein? Que bacana, você tá aí a dessa pessoa. Gostei. Adorei. É uma pessoa muito querida. O respeito da Record TV Goiás adora ele. Faz o maior sucesso aqui na tela da Record TV. Acho uma pessoa extremamente profissional. Realmente é uma pessoa que faz muita diferença. Se eu falar mais coisa dela aqui, eu acho que vocês vão sacar logo, né? Partiu comprar um presente. Vai ser difícil escolher um presente pra essa pessoa, gente. Posso tirar de novo? Porque eu não mereço essa praga na minha vida. Haha, haha! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto